Salve, salve, galera! Tudo bem? E aí, terceiro ano, como vocês estão? Rapaz, a gente tá no pancadão. Tava fazendo as contas aí, nós já estamos na nossa quinta aula. Meu, quinta aula, quem diria? É aquilo, né? Não é bem uma aula, são relações, nós estamos trocando ideia, porque nós temos que quebrar esse aprisionamento que nós estamos. E olha, cinco aulas já, cinco conversas já, cinco troca de ideias. E para quem vem fazendo o portfólio, já são cinco atividades. E fiquem tranquilos, se você perdeu as outras aulas, fique tranquilo, porque todas essas transmissões ao vivo, depois elas são disponibilizadas em outras plataformas. Muito importante, para você que ainda não fez o download do aplicativo e tá com dúvida onde fazer, é bem simples. Você vai acessar a loja de aplicativos do seu celular e vai digitar Centro de Mídias SP Educação Infantil e Anos Iniciais. E olha, é muito importante digitar Educação Infantil em Anos Iniciais, pois muitos responsáveis, muitos familiares, professores e professoras estão apenas digitando Centro de Mídias. E aí tá fazendo o download da galera do Fundamental 2 e do Médio. E é um outro rolê, é um outro assunto. Beleza? Grandes mestres, vocês já sabem que toda conversa com o professor Rodrigo, ah, aliás, toda vez agora que eu fizer assim, professor Rodrigo, o pessoal de Libras, eu tô aprendendo, esse é o sentido, aí, o pessoal de Libras, eles me batizaram, e isso eu fiquei muito feliz. Então, professor Rodrigo, tá bom? Então, toda vez que eu fizer isso, é o professor Rodrigo. Vocês já sabem, então, que é necessário ter uma folha, um caderno e, principalmente, se organizar para estudar. É muito difícil você ficar assim, sim, deitado, não trocar roupa, de pijama, já quase, meio-dia já, quase, e você ainda é de pijama, rapaz. Beleza? Bom, vamos lá, porque o assunto hoje, como eu sempre falo, ele é muito importante demais. Na nossa última aula, por acaso, ontem, nós discutimos sobre uma população, uma população muito importante no contexto da formação étnica do Brasil. Vocês se lembram? Para quem lembra, já vai colocando nos comentários. Vou dar uma dica. É aquela população que começa com in e termina com dígina. Qual foi a população? Já vai colocando. População indígena. E nós discutimos a grande importância cultural de toda esta população na formação do Brasil. Estava eu aqui, assistindo a aula dos outros professores, e olha como é legal. A professora de português trabalhou com vocês textos instrucionais. E aí, por muitas vezes, no contexto, a gente utiliza textos instrucionais de origem indígena. Exatamente como fazer uma boa tapioca. Onde nós vamos procurar isso? Em que receita nós vamos procurar isso? Com a população indígena. O professor de história já falou para a gente reconhecer o espaço que nós estamos. A história. Olha que interessante. Olha como as ciências se integram. Então, isso acaba sendo muito, muito legal. Bom, vamos fazer alguns registros. E antes de fazer o registro, eu quero dar saudação aqui para o pessoal que já está comentando. E se está na dúvida, no comentário, coloca aquela hashtag do professor Rodrigo. Sou importante. Sou importante. E quem quiser ampliar essa discussão, coloca. Somos importantes. Vamos ver aqui quem já está acompanhando a aula com o professor Rodrigo. E eu acho isso demais. Vamos lá. Ó, o João Vitor já está acompanhando a aula. O Brian, o Brian, a galera já até conhece. O Brian, ele vem acompanhando todas as aulas e ele faz comentário. Brian, no final disso tudo eu quero te conhecer, rapaz. Porque você é massa. Maria já está online. Fernando já está online. Sabe o que eu estou sentindo falta? Do nome da escola. É muito importante o nome da escola. Beleza? Já separou a folha? Já separou o caderno? Responsáveis. Auxilie os pequenos a se organizar para esse processo. Afinal, eles ainda estão num processo de construção. Tudo bem? Vamos lá. Olha só a mágica. Ele vai mudar agora. Mudou. Perfeito? Nós temos aqui três colocações. Quem somos? De onde viemos? Por que o Brasil apresenta uma grande miscigenação? São três perguntas que basicamente respondem as nossas reflexões. A primeira pergunta foi aquela pergunta que eu trabalhei com vocês na primeira aula. Lembra? Quem sou eu no planeta Terra? Lindo, né? Quem sou eu no Brasil? Então, a gente começa com uma escala planetária e diminui para uma escala local, no caso do Brasil. Depois disso, nós discutimos toda a população. Então, o Brasil, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é dividido em brancos, pretos, pardos, indígenas e amarelos. Olha que interessante. Aí, discutimos toda essa distribuição populacional. Ontem, eu cheguei e comecei a discutir a, digamos, quem já estava aqui no Brasil. Lembra que eu falei para vocês que agora a gente não vai mais usar aquele papo? O Brasil foi descoberto. Não. O Brasil foi achado. Porque os indígenas já estavam aqui. Então, quando a gente fala, imagina você chegar para o indígena e falar, o Brasil foi descoberto? Ele vai falar, muito obrigado. Então, quer dizer que você desconsidera toda a história que eu construí antes mesmo de Cabral Colar aqui no Brasil? E a gente discutiu a grande importância e nós chegamos a uma conclusão. Eles estão hoje, sobretudo, localizados na sua grande maioria, tanto na região norte quanto no litoral. E aí, eu discuti também a história. Então, primeiro ponto, quem somos? Coloca aí na folha quem somos. Quem você é nesse contexto? Bom, o professor Baglini, ou o professor Rodrigo, eu vou lembrar de fazer isso sempre. O professor Rodrigo, quem somos? Bom, eu sou, dentro do contexto populacional, eu sou branco. Perfeito? Então, olha agora e reflete. Quem você é no contexto populacional? Conversa com os responsáveis, troque ideias, isso é muito legal. E a partir do momento que a gente se reconhece, é um primeiro passo para a nossa cidadania. E a gente não tem que ter vergonha da nossa origem, não. Tudo bem? De onde viemos? Nossa, de onde viemos? Eu vou contar um pouco da minha história. A minha história é uma loucura só. Eu tenho uma família que veio da Itália. Opa, Itália. Perfeito. Vou fazer o i que vocês estão acostumados, tá bom, gente? Fica bonitinho. Eu venho de uma família que vem da Itália. Sou casado com uma mulher que vem do Nordeste. Ceará. Se tiver alguém aí de família cearense, já vai subindo. Eu sou do Ceará. Sobral, Caetés, é. E da Itália, Nordeste. E fui criado em Minas Gerais. Fui criado em Minas Gerais. E hoje dou aula no estado de São Paulo. Aí tem muita gente pensando, meu Deus, o Rodrigo, ele é o fruto da miscigenação brasileira. Não, amores. Eu não sou o fruto da miscigenação brasileira. Todos nós somos. Se você parar para trocar ideia com os seus responsáveis agora, mais ou menos, de onde você veio? Qual a sua origem? Você é branco, preto, pardo, amarelo? Então, indígena, qual estado você nasceu? Pode ter certeza que você, criança, vai falar, meu Deus, eu sou o resultado de toda essa miscigenação. E eu estou usando o exemplo do professor Baglini aqui, hein? Perfeito. Venham comigo aqui. Por que o Brasil apresenta uma grande miscigenação? Ah, vou trocar essa ideia feroz com vocês. Eu já dei o spoiler na aula anterior, porque o Brasil apresenta essa grande miscigenação. Já apresentei um resuminho. E vocês já estão registrando. Ah, ó. Não é para colar isso daqui, não, porque essa é a minha identidade. É para fazer a sua. Você copia as perguntas e faz a sua. Porque, às vezes, a gente tem que conversar. Eu conheço as minhas crianças e falo, professor, me ajuda. Aí, eu vou lá na lousa e eu faço. Aí, eu olho no caderno, sabe o que eles estão fazendo? Copiando a mesma coisa que eu fiz na lousa. Igualzinho. Eu falo, não, moço, é você. Ah, professor. Então, oriente. Isso é que é importante. Os pequenos, eles adoram. Eles falam, professor, me ajuda. Professoras, vocês sabem o que eu estou falando, né? Eles falam assim, me ajuda, você faz. Eles fazem igualzinho você. Você, ó, ó, eu tenho óculos para ver além da tela, inclusive. Brian, senta direito. Estou vendo que você está esparramado aí agora no sofá. Ó, vem comigo. Por que o Brasil apresenta uma grande miscigenação? Vamos lá. Miscigenação. O que é a miscigenação? De maneira muito simples, tranquila e didática. Não vai levar isso como certeza absoluta. Mas, para vocês, nesse momento, pensa que seria a nossa mistura. A nossa mistura. O Brasil é maravilhoso, gente. Nossa. Veio população de tudo que é lado do planeta. Mexeu no liquidificador. E o resultado? População brasileira. Fala sério. Basta analisar. Você já parou para pensar quando você está na sua sala de aula? Ali. Aí você olha de um lado e você fala, nossa, um indígena, um branco, um pardo, um amarelo. Você. Tudo isso é Brasil. E vamos dar essa moral para o nosso país. Porque, diferente de outros países, principalmente localizados ali naquele continente, começa com eu e termina com Europa, não tem essa miscigenação que nós temos. É quase que um tipo de pessoa. Não que seja importante, claro. Mas, igual o Brasil, rapaz, é coisa do brasileiro. E aí a gente chega, mais ou menos, a esta imagem. Olha só. Já? Vamos lá? Antes de passar para a próxima tela, eu vou apagar tudo para ficar organizado para vocês. Olha só. Eu estou adorando essa lousa aqui. Ela funciona bem. Ela flui. Olha só. Vai aparecer agora na sua tela toda esta imagem. E aí eu quero que vocês tirem print ou batam uma fotografia destas perguntas, por favor, exatamente para criar uma dinâmica. Está entrando agora na sua tela. E aí você tira o print. Vai fotografando, tudo bem? Vai fotografando. Eu estou aqui conversando enquanto vocês estão fazendo isso para não deixar a peteca cair. Já fez isso? Beleza. Agora volta comigo. Se não fez, fica tranquilo. Você pode assistir depois pelo canal Educação, bem como pelo aplicativo do Centro de Mídias. Vamos para a próxima imagem. Veja só. Nossa. Olha que imagem maravilhosa. Sério. Reflitam. Reflitam. O que eu estou vendo aqui? Sabe o que vocês estão vendo aí? O Brasil. É. O Brasil. Não, professor. Esse não é o Brasil. O Brasil é o Brasil. Não tem nada. Não, esse é o Brasil. Isto é a miscigenação. Olha as origens. Olhem bem. Olhem todas as origens. Olha que coisa mais linda. Olha o valor cultural embutido aqui. Vocês acham que eu não ia pegar a imagem que eu utilizei ontem e usar aqui? Aqui, ó. A imagem de ontem. Isso é maravilhoso. Resultado de nossa história. Resultado de nossa história. Vamos fazer aquela pergunta agora que eu já fiz para vocês? Eu quero agora que você olhe para o responsável ou alguém que está aí na sua casa. Agora. Agora. E você vai colocar no chat agora, ou pedir para o responsável colocar, qual é a origem do seu responsável? Pergunta rápido para ele. Agora, se você já pegou a aula, você já tem a mãe, você já vai olhar para o seu responsável e já vai falar, hum, ele é indígena. Hum, ele é amarelo. Enfim. Então, por favor, coloquem agora que eu vou pegar ao vivo. Beleza? O pessoal da moderação está, ó, no frenesi. Olha só. Antes de mais nada, olha que legal. Ah, eu sabia que ia ter cabra da peste aqui, ó. Vitória, Fernando, João, todos são do Ceará. Meu, que terra boa. Que terra boa. O Brian, ó, o Brian. O Brian é o meu... Brian, ele colocou, sou negro, professor. Miguel e Alice são pardos. Maria Fernanda diz que é mineira. Ô, Maria Fernanda. Joaquim, Ceará. Amanda diz que é japonesa. Indígena. Cara, que legal isso. Lembra que a gente comentou ontem que o estado de São Paulo, às vezes, nos dá uma impressão, porque ele é todo industrializado, que os indígenas não estão presentes aqui? Você já parou para pensar nisso? Agora, veja. Quando a gente começa a refletir e analisar o mapa, lembra de ontem o quanto os indígenas tinham aqui no Brasil? Pois é. E aí, eu... Ô, gente, eu fico assim no olhar, vou contar para vocês. Estão controlando o meu tempo. Amores. Ó, desculpa. E o que acontece? Nós temos um tempo aqui para dar aula. É porque na escola a gente tem um sinal, não tem um sinal? Inclusive, eu acho o sinal, meu Deus, um atentado. Tinha que colocar música, ou na verdade não tinha que ter sinal. Aqui não, aqui tem um sinal que é de um outro tipo, é um sinal silencioso, tá bom? Lembra que eu comentei para vocês do estado de São Paulo? E aí vocês colocaram ontem, olha, não, não, o estado de São Paulo não tem tantos indígenas. Aí, quando eu abri o mapa do IBGE, a gente viu quantas comunidades indígenas estão no estado de São Paulo. E aí, quando eu jogo essa pergunta agora para vocês, olha que maravilha que vem. Eu sou indígena, professor. Eu sou branco, professor. Eu sou amarelo, professor. Eu sou preto, professor. Gente, parabéns. A primeira característica para se reconhecer enquanto um cidadão ativo, nesse contexto político que nós vivemos, é se auto-reconhecer. Então, responsáveis, vira para a criança e fala, se reconheça. Afinal, hashtag, sou importante. Tudo bem? Mas, vamos voltar aqui para esta imagem. Vamos separar, vamos imaginar que agora nós estamos na nossa sala de aula. E eu estou aqui conversando com você. Maria, se organiza. João Vitor, se organiza também. Caroline, se organize também. Se eu pronunciei errado, coloca no comentário. Tudo bem? Olha só. Esta é a imagem 1. Não ficou legal, né? Eu vou mudar a cor. Esta é a imagem 1. Esta, a imagem 2. A imagem 3. A 4. 3, 4 e a 5. Perfeito? Esta é a imagem 5. Destas imagens, em qual imagem vocês se reconhecem? A imagem 1, 2. Coloquem só o número agora nos comentários. E, professoras, professores, se vocês estiverem acompanhando, incentive-o por meio dos chats também a comentar. Às vezes, eles querem essa interação. Então, um exemplo. Professora Maria da escola tal também está assistindo. Já pensou? Aí ele fala, nossa, minha professora está assistindo, eu vou colocar. Isso é muito interessante. Então, incentive também por meio do chat. Combinado? Vamos lá agora nos comentários. Vocês se reconhecem em qual? Lembrando que nós estamos trabalhando miscigenação do Brasil. Por favor, vocês se reconhecem na margem 1, 2, 3, 4 ou 5? Vamos pegar aqui agora e ler. Olha só. Fabrício na imagem 1. Rebeca na imagem 2. Rebeca na imagem 2 em Estados Unidos. Olha, Rebeca. Estamos ultrapassando fronteiras. Perfeito. Maria Alejandre, Espanha e Parda. Por esse sobrenome, a gente já deduziu bastante. Maria Alejandre. Olha só. Laura Eduardo diz que no seu registro é branco. Boa! Isso mesmo. Lembra que na primeira aula eu pedi para vocês pegarem a certidão de nascimento? E aí você já foi além. No meu registro é branco. Isso. Na certidão de nascimento está lá escrito. Entretanto, conforme vai passando os anos, você que vai se auto-reconhecer naquele grupo social. Tá bom? Como você nasceu ali todo pequenininho, né? Você não vai chegar para um recém-nascido e falar, Ei, o que você é? Ele é pequenininho. Mas conforme vocês vão crescendo, vocês também vão se reconhecendo. O importante é se reconhecer. Tudo bem? Bom, como a audiência acaba sendo rotativa, tem gente que perdeu o início da aula, não acompanhou agora. Enquanto as crianças estão aqui respondendo aquelas questões, vou até deixar aqui na lousa para vocês, olha só. Enquanto as crianças estão respondendo estas questões, eu vou conversando com vocês responsáveis. Tudo bem? Então, criançada, vamos manter o foco respondendo estas questões, porque é esta a atividade de hoje. Fechou? Para quem perdeu, olha só. Muito importante, gente. Realizem um download do aplicativo do Centro de Mídias. Você vai até a loja do celular e digita Centro de Mídias, Educação Infantil e Anos Iniciais. Por quê? A partir do momento que você tiver este aplicativo, você consegue assistir essa aula. E olha, eu não falei no começo, mas eu vou falar agora. As aulas pelo aplicativo não gastam na dica de internet. Não gastam. É tranquilo. Então, às vezes a gente fica preocupada, vou fazer um download, eu não tenho dados móveis, eu não tenho internet. Fica tranquilo que no aplicativo a internet é de graça. Ok? E claro, estou sem celular, estou sem internet, que infelizmente é uma realidade das mazelas do Brasil. Nós temos a televisão, o Canal Educação, que é uma TV aberta. Tudo bem? Não tenho a TV, não tenho a internet. Então, sabe o que a gente tem que pensar? Você. Agora eu estou conversando com os dois. Tanto a criança quanto o responsável tem que se tornar multiplicador. Multiplicador do conhecimento. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, se você tiver crianças próximo a você que não tem acesso à televisão, que não tem acesso à internet e, em certa medida, aos trancos e barrancos, você consegue ter acesso a ela, seja por um aplicativo, seja por carta, seja por um oi, um tchau, passe a informação que eu estou construindo. Vire para ela e fale, você também é importante. Se torne multiplicador. Então, a partir do momento que você está escutando isso, aprendendo, multiplique. Professores e professoras, comenta agora. Fala, além de... Gente, vamos subir duas hashtags. Eu gosto assim do pancadão. Vocês já sabem que a gente tem a hashtag, inclusive a galera já está subindo, que é a hashtag sou importante. Sou importante. Nós somos importantes. Muito. Sou importante. E agora é a hashtag. Sou multiplicador. Sou multiplicador. Criançada, você não faz a conta de multiplicação? Multiplicação. Dois vezes dois, quatro. Olha. Dois vezes dois, quatro. Olha quanto multiplica. O número aumenta. Então, se você se tornar multiplicador, a gente consegue minimizar essa situação para quem não está tendo acesso. Nós sempre... Gente, é o que eu falo. A gente só é forte se o outro também for forte. Vivemos em coletivo. Sabe por que vivemos em coletivo? Porque este é o Brasil. Se nós não tivéssemos essa relação de miscigenação construída pela história, grandes mestres, teríamos isso? Olhem bem esta imagem. Olhem quem está ao seu lado neste exato momento. Muito importante. E informações técnicas e com muita importância. Tenham todos os cuidados com a sua saúde. Tudo isso que está acontecendo, vocês bem sabem, é devido a uma pandemia que nós estamos passando. Isso é seríssimo. Seríssimo. Esta pandemia que nós estamos passando está fazendo com que muitas pessoas fiquem em casa. E deve ser feito assim. Então, mantenha a sua mão limpa. Mantenha os objetos higienizados. Se for tossir, grandes mestres, ó, assim, distante. Quando você se protege, você está protegendo os seus. Você está protegendo quem está ao seu lado. Lembra da multiplicação? Enfim, a gente tem que multiplicar conteúdo e temos que multiplicar boas atitudes. Aliás, multiplicar conteúdo e boas atitudes é muito bom. Eu vou, para a gente falar da hashtag, mais uma vez, olha aí eu falando com a galera de Libras. Pessoal, vocês estão aí, né? Perfeito. Como que é em Libras? Olha, eu já estou olhando o monitor. Hashtag multiplicação. Como que é para a galera? Bem devagarzinho, por favor, olhem agora na tela como é. Hashtag sou multiplicador. Olha, vamos lá. Estou olhando aqui. Hashtag. Aí, eu estou aprendendo. Muito obrigado. Então, hashtag sou multiplicador. Vamos lá. Por que você já pensou? Se ao seu lado tiver alguém que precisa da língua brasileira de sinais, já parou para pensar? E aí, como que você vai comunicar com ele? Tudo bem? Então, o professor Rodrigo quer aqui agradecer demais, demais a presença de todos vocês. Estamos chegando agora no final de nossa conversa, de nossa aula. Enfim, a gente vai chegar até o final deste período. A gente decide se é aula, se é conversa, se é reflexão. Fiquem bem tranquilos. Lembre-se, gente. Eu estou aqui por vocês. Professores e professoras, eu estou aqui também por vocês. Eu agradeço demais a companhia. E vocês não têm ideia, não têm ideia quando vocês comentam o nome da escola, o ano, a turma. Eu já estou quase que abraçando o Brian, a Maria Carolina, o Fabrício, o João, o Fernando. Vamos lá que eu lembro. O Gustavo, que é uma galera que está aqui assídua. Gente, isso é muito legal. Já já vou começar a fazer chamada. E vocês, no comentário, vão colocar presente. Presente. Porque aí a gente quebra todas as relações. Muito obrigado. De verdade. Lembre-se. Eu só consigo ser forte porque eu tenho vocês. E chegando o meio-dia, hora agora do almoço. Hora de dar aquela respirada. Se você não conseguiu terminar a sua atividade, fica tranquilo. Fica tranquila. Porque depois, com calma, organizado, você vai fazer. Beleza? Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. E convide cada vez mais pessoas para assistir. E se eles não estão conseguindo, multiplique. Afinal, a gente só consegue levar a informação correta e boa quando vale a pena. Obrigado demais. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.